Escuta só essa pegada Olhando a morena bonita O véio escorregou num casco e gritou assim ó Ai, 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 que foi? O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Louco, louco, pegaram o véio e levar no hospital Chegando lá o véio e radiz Vou pra enfermeira minha filha E aplica a melhor injeção que você tiver aí Eu vou rodar pro forró de assimzinho Que a pegada lá tá boa, tá segura Lá tá tocando boteco, tá tocando fuleira Quando o véio chegou já foi dizendo assim ó Olha que o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom Olha que o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom Olha que o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom Eu tô cedo, ligo a televisão Eu tô ligado, vem na banda do povão Tem um programa que eu adoro ver E agora vai botando pra descer Depois cedo ligo a televisão Eu tô ligado, é na banda do povão Tem um programa que eu adoro ver E agora vai botando pra descer E bota pra moer, e bota pra descer E bota pra moer, deixa a madeira descer E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra moer, deixa a madeira descer Com o espinhaço do véi, aí Que mebrou o espinhaço do véi